Deixa eu levantar com a voz isso aí, né? Cantar em pé é bom pra respirar, mas tá bom sentar. Samba, 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 ê, a voz da resistência impera. Salve a minha mocidade, com prazer só é usar a flor da favela. Mas samba, 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 ê, a voz da resistência impera. Salve a minha mocidade, com prazer só é usar a flor da favela. Eu canto pra saciar esse meu apetite, e o pranto no silencio que sai da garganta. Da lama o verbo mais louco encontra a lata, e santa da água que faz aquarela. Voz de roquidão se gela, passado, que a ferro e fogo foi forjado. A carne mais barata do mercado, fez de mim mulher, menina. Sina de tanto apanhada a vida, beijo do destino à sorte, dor que me tornou mais forte. Virei a denúncia, o pé na porta, a decepção de quem não suporta. A voz dos sem voz, de gente sem nome, de tantas marias do planeta fome. Virei a denúncia, o pé na porta, a decepção de quem não suporta. A voz dos sem voz, de gente sem nome, de tantas marias do planeta fome. Sou eu, resílio e recemeio a tantos dãos. Meu sobrenome é Revolução. Eis aqui o teu abenço que é fora, meu nome é agora, e agora. Nós vamos à luta, quebrar as correntes, tornar nossas vidas mais independentes. Ser reza e fé, ser o que quiser. Sou a deusa dessa de vir junto. Tenho uma cor que incomoda, o revido inteligente dos que estão fora de moda. Sou a deusa dessa gente, que nas cinas toma rumo. O poder em verde e branco, pra sambar no fim do mundo. Mas samba, 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 ê. A voz da resistência impera. Salve a minha mocidade, com prazer só Elsa, a flor da favela. Mas samba, 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 ê. A voz da resistência impera. Salve a minha mocidade, com prazer só Elsa, a flor da favela. Eu canto, eu canto, pra saciar esse meu apetite. E o pranto, no silencio que sai da garganta. Da lama o verso mais novo e contra a lata. E santa da água que faz a guarela. Voz de roquidão se gela. Passado, que a ferro e fogo foi fojado. A carne mais barata do mercado. Reis de mim, mulher, menina. Sina, tanto apanhada a vida. Beijo do destino à sorte. Dor que me tornou mais forte. Virei a denúncia, o pé na porta. A decepção. A voz dos sem voz. De gente sem nome. De tantas marias do planeta fome. Virei a denúncia, o pé na porta. A decepção. De quem não suporta. A voz dos sem voz. De gente sem nome. De tantas marias do planeta fome. Sou eu, sou eu. Exiliei-se em meio a tantos dãos. Meu sobrenome é Revolução. Eis aqui o teu avesso que aflora. Meu nome é agora. E agora? Nós vamos à luta, quebrar as correntes. Tornar nossas vidas mais independentes. Ser reza e fé, ser o que quiser. Sou a deusa dessa gente. Tem uma cor que incomoda. O ganho de inteligente dos que estão fora de moda. Sou a deusa dessa gente. Que nas sinas toma rumo. O poder em vez de branco. Pra sambar no fim do mundo. Mas sambar diz. Samba, samba, samba. A voz da resistência impera. Salve a minha mocidade. Com prazer sou eu já. A flor da favela. Valeu. 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 Aos poucos a gente vai. Aos poucos a gente vai. Obrigado.